O dia hoje em Goiânia foi marcado por vários acidentes. Em um deles, um motorista de 29 anos morreu depois de bater o carro contra um poste no setor Alto da Glória. E na BR-153, o corpo de bombeiros resgatou uma vítima das ferragens. Na imagem dá pra ver o carro passando rapidamente e batendo no poste. Um curto-circuito interrompe a energia na região. A frente do veículo de luxo ficou destruída e ainda pegou fogo. Marcos Vinícius Araújo Fraga, que tinha 29 anos, morreu no local. Todo mundo foi pego de surpresa. A gente estava dormindo e recebeu a notícia. Aí a gente veio correndo pra cá, mas não tinha mais nada o que fazer. Esse morador conta que tentou ajudar. Eu acordei com um barulho muito forte, que foi bem do lado da minha janela. Abri a janela imediatamente, vi o carro batido aqui no poste. Já desci correndo pra tentar socorrer. Vi que não tinha ninguém na rua, como estava de noite ainda. Só estava ele batido aqui. Desci, vi que o carro tinha começando a pegar fogo, princípio de incêndio ali dentro do motor. Voltei pra dentro da loja, peguei um extintor meu que eu tenho industrial. Voltei correndo também de novo pra apagar o fogo do carro. Nesse intervalo já parou outro veículo aqui pra ajudar no socorro. O acidente foi na Avenida Eurico Viana, no setor Alto da Glória, por volta das 5h30 da madrugada. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos. Testemunhas contaram que o Marcos Vinícius seguia sentido Vila Redenção. Ele perdeu o controle do carro, subiu na calçada e bateu nessas duas muretas de concreto que ficavam aqui. O veículo bateu também nesse poste de energia. Com o impacto, ele voltou e parou lá naquele coqueiro onde a gente está vendo. A suspeita é que o motorista estava em alta velocidade e sem o cinto de segurança. É prematuro pra afirmar a velocidade que ele desenvolvia. Agora vai ser aplicadas regras pra realmente aferir a velocidade que ele estava conduzindo. Agora vai ser realizado o exame de dosagem alcoólica, o sangue dele vai ser retirado lá no IML e vai ser confeccionado um laudo de dosagem alcoólica e aí nós vamos realmente constatar se estava ou não. Marcos Vinícius tinha uma empresa que fabricava tubos e conexões. Familiares e amigos foram até o local do acidente, todos abalados. O Marquinha era uma pessoa sensacional, coração imenso. Pensava muito no ser humano, no próximo. E isso, infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu. Na BR-153, outro acidente também provocou congestionamento na pista sentido Anápolis, Goiânia. Um caminhão bateu em um carro. O corpo de bombeiros resgatou uma vítima que ficou presa às ferragens. Ela foi levada de helicóptero para o Hospital de Urgências da região noroeste. Ela foi levada de helicóptero para o Hospital de Urgências da região noroeste.